Música Hora de Sodiê aqui no programa Eu sou aqui na Sodiê da Eudora Berlín Da Lucas de Oliveira com a Eudora Berlín Que não é, mas tem Sodiê também na Otto Olha o número lá Lá no 2500 na Otto Neymar Pois é, gente Olhem aqui o que que o David está me tentando hoje Fala, David Hoje ela está experimentando o bolo de abacaxi com coco Ele é o pão de ló branco Com uma camada de cocada Uma mousse e pedaços de abacaxi Eu só tenho uma coisa a dizer Deus meu E a cobertura de marquinha Ela é muito boa, é bem refrescante David, acho que agora está na hora da gente convidar as pessoas Porque chega final de ano, começam aquelas festinhas Firmas, empresas E aqui na Sodiê a gente encontra o kit festinha Temos o kit festa também Temos três kit festas Kit um, dois ou três Para servir até 15, 20, 30 pessoas E muito mais prático, não é, David? Com certeza que a gente está levando o melhor para a festa Seja em casa, seja no trabalho Porque aqui é tudo feito por produtos Nestlé Não é à toa que a Sodiê tem mais de 300 lojas No Brasil e no Orlando já Exatamente Não é? Isso mesmo Gente, então está aqui, ó Está aqui a dica para aquela festinha de final de ano Tem tudo a pronta entrega É só chegar aqui e levar Não é? A gente quer todo mundo aqui Venha experimentar essas delícias E para fim de ano a gente vai ter o panetone recheado também Sério? Recheado de quê? Vai ser recheado com um alpino A gente vai ter com cocada Com truco de chocolate Só que tem que correr para encomendar Que é sobre encomenda Ah, daí é sobre encomenda É sobre encomenda Então, ó E é ilimitado É isso aí, gente Todo mundo aqui na Sodiê Porque aqui tem o melhor doce de Porto Alegre O melhor doce do Brasil